Olá, YouTube! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso. Estou em cenáriozinho diferente hoje porque eu preciso ler um documento para vocês que eu vou ler aqui no meu computador e eu não tinha impresso, é meio grandinho para poder escrever. Então, mudei o cenáriozinho aqui para ficar mais fácil para eu poder acompanhar. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Lembrando que agora a gente tem lives aqui no canal pelo menos uma vez na semana, então fiquem ligados porque vocês vão aprender bastante nessas lives. A gente está trocando bastante ideia, estou tendo uma interação muito boa com vocês. A gente está respondendo perguntas ali ao vivo, bem intuitivo mesmo. Além de, claro, a gente está próximo do nosso sorteio de um choval completo de porquinhos da Índia com uma parceria com a ramilhato.com. Então fiquem ligadinhos aí nas nossas lives para vocês não perderem nenhuma informação sobre esse sorteio, tá joia? E, gente, antes também de a gente começar sobre esse assunto super polêmico que eu vim trazer aqui para vocês, eu quero pedir para vocês deixarem qualquer comentário aqui no vídeo, aqui na caixinha de comentários, né? Para poder me ajudar na divulgação do vídeo. E se você puder também clicar no botãozinho Hypar para ajudar o YouTube a entregar mais vídeos, aumentando o seu engajamento daqui, para que mais pessoas conheçam o meu canal e assistam os meus vídeos, tá joia? Bom, agora sim, bora começar. Pessoal, eu já tive vídeos sobre a razão Fanny Bunny aqui no canal, mas eu dava a minha opinião explicitamente e eu preferi tirar esses vídeos do ar depois que o canal começou a crescer, porque, querendo ou não, 17 mil inscritos são muito inscritos. E eu preferi tirar por segurança mesmo do canal. E não acho também que é certo, né? Quem sou eu para poder ficar falando aí de marcas de rações e tal. Mas eu acho que é necessário ter um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, assim, a minha intenção não é oferecer a minha opinião em si, tá? Eu só vou falar com vocês um relato de uma veterinária que a gente tinha no nosso grupo de WhatsApp há uns anos atrás, que ela me explicou o porquê que essa ração é muito comentada por aí. E eu vou ler para vocês o que ela me falou. E isso já estava num vídeo que tinha aqui no canal, mas eu também dava juntamente com esse depoimentozinho dela. Eu também dava a minha opinião, então por isso eu preferi tirar esse vídeo. Mas eu trouxe esse depoimento de volta porque eu acho que ela explica de forma cirúrgica tudo o que traz na Fanny Bunny e por que que ela é muito comentada por aí. Então, que fica assim, só de informação mesmo para você. Aí você pega essa informação e você, poxa, eu dou Fanny Bunny, vou parar de dar. Ou então, poxa, eu dou Fanny Bunny e vou continuar dando e tá tudo bem. É só mesmo um informativo, não estou julgando ninguém, não estou falando nada sobre ninguém, nem nenhuma marca. Só mesmo um relato para vocês, porque é um canal de corquinhos da Indy e eu acho que eu tenho que trazer tudo que está ao meu alcance aqui para vocês, para relatar vocês de tudo, enfim. O que eu puder, é claro, né? Então, vamos lá. Eu não vou colocar o arroba da veterinária, é a Bibivete, que era a nossa veterinária lá no grupo. Mas eu não tenho mais contato com ela, mas eu lembro que eu salvei esse arquivo porque eu achei realmente muito válido, assim, muito fácil a explicação que ela deu. Então, vou ler para vocês e o arroba dela não está por aqui, mas quem quiser eu posso procurar e disponibilizar para vocês caso vocês queiram entrar em contato e tirar mais dúvidas, tá joia? Ela, se não me engano, é de São Paulo, essa veterinária de animais exóticos. O consumo com o tempo pode afetar as vilosidades da parede intestinal do porquinho, dificultando a absorção dos nutrientes e, em alguns casos, levando ao aparecimento de tumores. Além disso, seu consumo pode levar à obstrução intestinal, sendo necessário o procedimento cirúrgico para resolver o problema. E como sabemos, porquinhos são muito sensíveis a esses procedimentos. Esses dois problemas são, provavelmente, devido ao procedimento de extrusão da ração e não em sua composição final em si. Para isso, eles levantaram a hipótese da extrusão, mas não afirmaram com certeza. É necessário ensaios laboratoriais para ter certeza. Por fim, a ração não tem todos os nutrientes que o porquinho da Índia precisa, tratando-se de uma ração extremamente pobre. Então, gente, é só para vocês mesmo analisarem essas informações, questionem o veterinário de animais exóticos de vocês e vejam se ele concorda com essas informações. Eu fiz isso aqui na minha cidade com o meu veterinário, eu levei essa pauta para ele. Até comentei sobre trazer esse assunto no vídeo, ele achou super válido. E, mais uma vez, também não vou colocar o arroba do veterinário. Eles nem usam o Instagram, porque é uma cidade super pequena onde eu moro. Mas, por questões de segurança mesmo, não vou colocar, tá? O arroba do veterinário onde eu vou, mas é um veterinário de animais exóticos também. Mas, enfim, ele achou também um detalhe ok sobre essa informação no vídeo para que esse assunto alcance mais pessoas. E para que se venha para vocês pensarem ou não a respeito da troca da ração, fica ao critério de vocês. Vocês é que escolhem o melhor e se fazer para os porquinhos da Índia de vocês. Lembrando, pessoal, que existem várias rações no mercado, a Fanny Bunny não é a única. Ela é famosa por ser uma ração de baixo custo e é muito fácil de ser encontrada em todos os lugares. Ela já teve problema uma época a respeito do corante na composição, mas a marca tirou o corante. Mas tem essa questão aí da extrusão dela, que, como está no relato da veterinária, parece que tem problemas ali que causam algumas coisas maléficas nos porquinhos da Índia. Então, qualquer dúvida, voltem aí no vídeo, na parte que eu leio, para vocês prestarem atenção e entenderem direitinho, porque esses termos aqui, veterinários, eu não sei... Eu nem lembro o que eu li ali, tem umas palavrinhas muito difíceis, enfim. Lembrando, gente, que ração de porquinhos da Índia é uma das bases alimentares, né? Claro que o foco dos porquinhos da Índia é o feno e também legumes e tal, e verduras, enfim. Mas a ração também, ela constitui ali boa parte da saúde, do bem-estar dos nossos porquinhos da Índia, porque ela contém nutrientes que eles não encontram no feno, na natureza, nas verduras que eles comem, onde quer que eles estejam. Então, a gente precisa oferecer uma ração de boa qualidade. E aí você vê que melhor encaixa aí no seu orçamento, na disposição para você comprar e também no que você julga aí ser melhor para o seu porquinho ou o seu veterinário, né? O que ele acha também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para falar comigo por aqui. Não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso planner de R$18,00, sobretudo de porquinhos da Índia. Para quem tiver interesse aí, é só me fazer um pix no e-mail que está aqui embaixo, é um e-mail profissional, que eu mando o arquivo para vocês lá por e-mail. Um planner super completinho que eu mesma fiz sobre tudo, tudo, tudo. Mensal, semanal, diário, anual, todos os cuidados, tudo que vocês precisam comprar, enxoval, limpeza, higiene, enfim. Para o porquinho usar Índia está tudo lá por apenas R$18,00. E claro, quem adquirir tem o meu celular para a gente poder conversar mais e tirar dúvidas ali sobre o porquinho usar Índia, no que eu puder ajudar vocês. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.